Goleiro Cláudio Bravo, um dos destaques da seleção chilena na Copa do Mundo no Brasil, foi apresentado oficialmente como novo jogador do Barcelona. Goleiro de 31 anos fechou o contrato por quatro temporadas e antes do Barça, Bravo defendeu a Real Sociedad entre os anos de 2006 e 2014. Barcelona pagou 12 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais pelo jogador.